Olá, que a paz esteja com todos vocês. Meu nome é Eric Ferreira, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. Hoje eu quero partilhar com vocês a palavra que está no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos do 39 ao 42. Abra o seu coração para acolher a Palavra de Deus. Naquele tempo, Jesus propôs-lhes também esta comparação. Pode acaso um cego guiar outro cego? Não cairão ambos na cova? O discípulo não é maior que o seu mestre, mas todo discípulo perfeito será como o seu mestre. Por que vê tu o argueiro no olho do teu irmão e não reparas a trave que está no teu olho? Ou como podes dizer a teu irmão, deixa meu irmão tirar do teu olho o argueiro quando tu não vês a trave que está no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e depois enxergarás para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Essas são palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor! O evangelho de hoje nos ensina que devemos imitar Jesus em todas as coisas. Nós vemos aqui, então, a continuação do discurso de Jesus, o sermão da montanha. Jesus começa dizendo a seus discípulos, Paulo, em uma de suas cartas, sede meus imitadores, assim como também eu sou imitador de Cristo. Nós temos Jesus como o exemplo perfeito de homem, de pessoa, de ser humano, daquele que agrada e faz a vontade de Deus. Por isso, nós devemos imitá-lo. Sede santo, porque eu sou santo, diz o Senhor. Nós precisamos pedir ao Pai, para que Ele nos transforme a imagem do Cristo em pensamentos, palavras e também ações. Jesus não pecou, foi justo, amou, perdoou e se entregou por nós na cruz, quando ainda éramos pecadores. Por isso, nós também, a exemplo do Cristo, devemos olhar para o nosso irmão, para a nossa irmã, com a mesma empatia, com o mesmo amor, justiça e misericórdia, com a qual Ele nos olhou e continua a nos olhar até hoje. E é por isso que o Cristo se dirige assim a nós, porque você, antes de querer tirar o cisco do olho do teu irmão, você não preste atenção na trave que está no teu olho. A partir do momento que assim você o fizer, você enxergará bem, e aí poderá ajudar o teu irmão. Não fique apontando o dedo para os defeitos, nem para os pecados das pessoas. Corrija-se primeiro e depois tente ajudá-las. Jesus está nos pedindo para que nós façamos constantemente, diariamente, um exame de consciência, para que nós olhemos para dentro de nosso coração, para que nós nos permitamos sermos transformados por Ele. Jesus nos chama todos os dias a um verdadeiro e profundo arrependimento, a uma conversão genuína, para que assim, transformados em nova criatura em Cristo, possamos verdadeiramente sermos luzes neste mundo de trevas, neste mundo de escuridão, exalando o amor que vem de Deus. Na piedade do Senhor, nós possamos ser instrumentos de santificação e salvação na vida de nossos irmãos, fazendo a diferença de forma positiva em suas vidas. Que nós tenhamos o desejo em nosso coração de sermos como o Cristo, o exemplo maior de amor, de misericórdia, aquele que verdadeiramente é para nós o rosto humano de Deus. Um grande abraço a todos vocês e que Deus vos abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e pela intercessão da Virgem Maria. Amém. Amém. Amém.